Nesta terça-feira, a Polícia Militar de Coronel Vivida prendeu um homem por furto de fios. A ação da polícia aconteceu no bairro Primavera 1. Um ônibus havia sido aberto e furtado fios de cobre de dentro do veículo. De posse das imagens fornecidas pela vítima, foi possível identificar o autor sendo um homem conhecido na cidade. A equipe saiu em patrulhamento, sendo assim localizado o homem, que indicou à polícia onde estariam guardados os objetos de furto. Ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Coronel Vivida para os procedimentos cabíveis.